Bom dia, e aí pessoas, tudo bem? Tá começando mais o Papo Céu. O Papo Céu de hoje é para as mamães do meu canal, quem tem uma ursinha menina. Gente, cuidado, tá? Com a sua ursinha, tá? De erros, seis anos, tá? Se deixa, se deixa dar para o sapato alto. Sapato alto para a criança, tá? Imagina, se hoje é dar o sapato alto para a ursinha, a ursinha diz, mamãe, 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 eu quero dar o sapato alto. A gente, se deixa dar o sapato alto para a ursinha, tu dá um sapato alto para a ursinha, sabato alto, tá? É para ti, tui, 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 tui. Por quê? Por quê? Porque de sonho, tá? O pé da joancinha, tá? Não tá crescendo, tá bom? Então, a partir de sonho, tem uma música aqui, a partir do sonho, o pé da joancinha não tá crescendo, tá? Então, dá um chapado alto, só abatido de sonho, ou abatido de dois, sim. O pé da joancinha tá chamando, se você dá antes, tá, chapado alto, tá? Pode carregar, tá? Vou pôr maiores, pai da joancinha. Tchau!